Tudo que traz visita são ações de escala. A gente vai focar em duas, que é ads e promoção. Mas, tá? Você ter vídeos no YouTube com a sua URL embaixo do vídeo. Isso pode? Pode. Isso é uma ação de escala? Eu estou trazendo um tráfego externo para dentro do meu negócio. A gente tem clientes que fazem ações com influenciadores. Isso é uma ação de escala? Sim. Ale, posso ir lá no Instagram e no Facebook e trazer um tráfego e jogar para dentro? Pode. É bom para a Marketplace? Tem que testar. A gente usa bastante. Mas você precisa de um momento de maturidade maior, porque vai ser uma campanha de tráfego. A gente pode aprofundar isso em outro momento. Eu não vou aprofundar isso hoje. Então, comece pelas pessoas que já estão no Marketplace. Elas já estão dentro do Mercado Livre. Elas já estão dentro do Magalú. Elas já estão dentro da Americanza. Elas já estão dentro da Amazon para poder comprar. Então, eu começo com ads dos próprios canais. Mas ações que tragam visitas, que trazem isso. Para ter mais visitas, a gente também vai usar a relevância orgânica. Com empilhamento de relevância. Com uma coisa que equilibra a ads. Antecipando uma coisa só de amanhã. Uma das coisas que mais equilibra o valor investido de ads versus receita, versus retorno do investimento, é empilhar a relevância. E aí, um dos critérios que mais traz esse retorno é usar os meios logísticos do Mercado Livre. Estar no Fulfillment, estar de forma efetiva usando um flex, de uma forma legal, de uma forma interessante, estratégica. Então, isso é uma baita ação que ajuda. Ela é orgânica. Ela é um empilhamento de relevância. E ela ajuda o resultado do ads. Porque a conversão, naturalmente, é melhor. Por eu estar trazendo uma oferta melhor para essa galera. E nós vamos falar das promoções também, junto com o ads. Para você entender como utilizar e quando utilizar promoções. Vai ficar bem claro para o teu negócio também. Bem, promoções. As promoções podem ser usadas para quem mais toque, aumentar vendas, posicionar ofertas, aproveitar momentos de baixa nas vendas. E também para produtos que não performam em ads. Vamos repassar cada um deles. Por que eu trago os motivos pelo qual você vai fazer uma promoção? Sem entender por que eu estou pondo um produto no ads. Ou por que eu estou pondo um produto em promoção. Eu não consigo ter clareza de se eu já atingi o resultado que eu queria. Ou se aquele resultado atingido é bom ou ruim. Em diversos momentos, a gente se pega olhando para um resultado. Que a gente fala, caraca, o resultado foi muito bom. Aí a pessoa fala, não, não gostei. Eu queria um axo menor. A gente fala, mas qual era o objetivo? Ah, era queimar o estoque que estava parado. Então, cara, o resultado foi bom. Você queimou o estoque que estava parado. Você atingiu o teu objetivo. Agora você pode otimizar isso para tentar ter um resultado cada vez mais saudável ou melhor para o teu negócio. Mas você atingiu. Então, fazer ads não é só eu faço ads para aumentar a venda. Ah, eu ponho o produto em promoção só para aumentar a venda dele. Isso também. Mas qual a função daquele produto dentro do teu negócio? Então, se eu vou queimar o estoque, eu estou aceitando normalmente um resultado com uma margem menor de resultado financeiro, porque esse dinheiro já está perdido e eu quero vender ele logo para poder comprar produto bom. Então, se eu tenho uma situação como essa, eu aceito uma margem menor, um resultado, uma promoção mais agressiva. A gente estava até debatendo com o cliente hoje, ele falando sobre o Prime Day da Amazon, que foi muito bom ontem, hoje um pouquinho mais fraco para todo mundo, acredito. Mas foi muito bom o primeiro dia do Prime Day, como sempre é. E aí, um dos focos dele foi, cara, eu não consegui entrar na promoção mais top da Amazon, mas eu criei uma promoção de 7%, que era o máximo que eu conseguia dar, porque a promoção do Prime Day, eles exigem um estoque mínimo e exigem também que você tenha 25% de desconto, por exemplo, para entrar na promoção mais top. Ele foi lá e criou uma promoção e aproveitou. Ele faz uma média de 20, 25 pedidos na alça, ele fez 118 pedidos na Amazon ontem. Então, isso daí foi uma ação que ele mesmo fez e ele entendeu o que ele queria fazer. Eu também posso usar as promoções e devo para aumentar vendas. Quando eu quero aumentar vendas, qual o meu objetivo em aumentar as vendas? Eu quero o objetivo de baixo, que é posicionar a minha oferta? Eu quero aquecer a minha conta? Eu quero atingir o resultado de uma medalha? Eu quero o que eu quero com esses produtos? Em ambos os casos, eu posso ter esse foco de aumento de vendas buscando alguma outra coisa. E aí, essa outra coisa é o que vai dizer o que eu estou disposto a gastar, mais ou menos. Vamos abrir a mente aí. A Amazon tem a lista dos 100 produtos mais vendidos por categoria e subcategoria. Estar entre os mais vendidos é muito bom para os seus produtos. O Meg tem a listagem dos mais vendidos. O Magazine Luiza posiciona os anúncios mais vendidos também, porque isso é um critério de relevância dentro do Magazine Luiza. Americanas Eden. Então, quando eu entro para esse objetivo de posicionamento, eu sei que eu vou colher, às vezes, futuro daquele negócio. Se eu estou objetivando posicionar agora, rápido ou devagar, qual a velocidade que você quer posicionar aquela oferta? É um produto de timing? É um produto de sazonalidade? É um produto que você precisa estar na cabeça? Eu sei que eu posso ser mais agressivo e devo, porque eu quero chegar rápido naquele objetivo. Se é um produto de longo prazo, embora nenhum produto seja eterno, eu posso ter uma calma maior e fazer essas ações com mais calma. Então, tudo isso é importante quando eu olho para o meu negócio. Posicionamento de ofertas entra nisso que eu falei. A gente tem, quando a gente olha para uma oferta, a gente já encontrou um cenário de gastar mais de 200 mil reais de ads, por exemplo, com um grupo de produtos, até em contas diferentes, sendo do mesmo grupo, mas contas diferentes, gastando com o mesmo item, buscando ocupar as primeiras posições da página de busca daquele produto. Então, sim, foi investido pesado, mas isso trouxe volume, negociação melhor, primeiras posições, e hoje, por exemplo, parte dessa verba é dada pela Fábio. Então, qual é o objetivo que eu tenho? Ah, Leandro, estou começando agora, eu nem sei o que eu quero. Quando você está começando, o que você precisa fazer é fazer a primeira venda, depois vender todo dia. Então, cada um tem o seu aqui, está certo? É totalmente diferente nesse caso. Aproveitar momentos de baixa nas vendas é uma coisa que eu já compartilhei várias vezes no Instagram, já compartilhei várias vezes com alunos, já compartilhei com o nosso time. Para a gente, a última semana do mês é muito ruim, é a pior semana. Não é muito ruim, mas ela é bem mais baixa do que as outras semanas. A gente já sabe disso. E aí, a gente testou fazer promoções nesse período com itens de curva B e C, você pode fazer com A se der sentido. E aí, você tem uma melhor primeira semana dentro do teu negócio. Então, isso é animal como resultado para o nosso negócio. E aí, eu sei que eu sacrifico um pouco naquele momento, mas eu colho logo no momento seguinte. Então, isso é importante para a gente também. E fazer promoções em produtos que o Ads não performa bem, ou que o Ads fica muito caro. Quando o Ads fica muito caro, além do Ads fica muito caro, quando não é um produto de decisão imediata, quando não é um produto de urgência, quando é um produto para comprar depois, para comprar mais para frente, quando é um produto de muita pesquisa, isso faz com que o teu Ads fique mais caro. Tá certo? E aí, a promoção é melhor. Porque quando eu olho o total gasto, eu gasto mais do que o 5% mínimo de uma promoção, por exemplo. E aí, eu opto para isso. Como é que a gente descobriu isso? A gente já atendeu mais de 800 empresas nos últimos três anos. Então, isso, além de ter o nosso negócio, isso também foi provado em diversos negócios, com segmentos extremamente específicos, como escapamento de moto. Por exemplo, onde o Ads é uma porcaria, no escapamento das motos mais caras, como o Hornet, como o 1100, que são motos que as pessoas, às vezes, procuram, mas elas não têm o dinheiro para comprar naquele momento imediato. E aí, eu opto para o nosso negócio. E aí, eu opto para o nosso negócio.